Pô, não vai deixar o like? Não vai se inscrever aqui no canal? Esse corte é bem maroto, moleque, serelepe. E também, claro, tem entrevista completa no link aqui na descrição. Essa é a moral pra esse careca que vos fala. Em 2004, eu fiz uma campanha fantástica com o Figueirense também. Em 2004, o Figueirense ficou nove rodadas, se eu não me engano, líder do Campeonato Brasileiro. Eu fiz sete gols em nove jogos, coisa que eu nunca fui goleador, sempre fui o cara da assistência. De repente, eu tava chutando, a bola entrando, o pênalti tava batendo e fazendo, falta. Enfim, viemos jogar contra o Botafogo lá em Caio Martins. Caio Martins tava um caixotão, fechado, na estreia do Mauro Galvão, como treinador do Botafogo. Pô, eu cheguei no Caio Martins, aquele negócio na barriga, assim, de vir jogar contra o Botafogo, né? Na frente do ônibus, como eu sempre fiz. Mas, torcedores do Botafogo, quando me viam, fazendo festa comigo, só que eu tô no Figueirense. Aí, eu vou pro vestiário, pego meu cafezinho, como eu sempre fiz. Nem fui olhar o campo, pra você ter ideia. Nem fui reconhecer o gramado. Falei, aqui eu já conheço, aqui é minha casa, né? Caio Martins. Fiquei lá quietinho, no meu canto no vestiário, escutando minha música. Quando eu entro no jogo, eu entro, assim, psicologicamente abalado. Eu falei, eu preciso entrar no campo pra poder tirar isso. Quando eu entro no campo, e eu olho aquele estádio, me arrepia até agora. Eu falo, putz, como eu entro no jogo, cara? Eu preciso de um algo assim, sabe? Eu não lembro quem foi do Botafogo, que brincou comigo dos jogadores. E eu, pra poder entrar no jogo, falei, ah, vai, porra, pra lá, sabe? Pra ver se eu mesmo me acordava. Saia daquele transe, cara. E eu não consegui. Aí, eu fiquei olhando, assim, aquela camisa do Botafogo, os caras ali. Eu falei, caraca, cara, eu queria estar ali de novo, né? E aí, a torcida do Botafogo cantando, ah, Rui, cabeção, tal, beleza. Como a torcida faz. Aí, chegou no último jogador. Aí, Mauro Galvão, Mauro Galvão. Falei, pô, que legal isso, né, meu? Eu já tive meu nome gritado por essa torcida. Aí, do nada. Aí, eu pego abaixo ali pra mexer na minha meia. A torcida do Caio Martins inteiro. Sérgio, Manuel, cara. Aí, eu saí do jogo. Pô, Dorival Júnior, com 10 minutos, me chama. Eu passo no banco e ele, cara, bora jogar, meu. Cadê? Pô, tu não tá jogando. E eu vinha voando. E eu não consegui jogar contra o Botafogo, entendeu? Então, isso foi muito difícil. E eu não consegui jogar contra o Botafogo.